Às vezes você acha que está esperando um, mas chegam dois. E vai ser assim para todos os assinantes ativos do Read to a Kid no mês das crianças. Além do kit dentro da progressão inteligente da sequência do assinante em outubro, todas as famílias Read to a Kid também recebem essa linda história do Max e do Kevin, que fala sobre compartilhar e brincar com cuidado. Também, claro, com todos os recursos que os livros da progressão trazem, acesso aos áudios originais e à música da história, livro digital e atividades. Se a sua família ainda não é Read to a Kid, então aproveite o mês de outubro, porque as assinaturas ativas até o dia 31 ganham gêmeos, não idênticos. Read to a Kid é a ferramenta ideal para você se conectar com a sua criança através da contação de histórias. E de bônus, você e ela aprendem inglês, trazendo esse idioma tão importante para o momento de leitura, sempre com muita leveza e afetividade. Ah, mas você está insegura ou inseguro em se tornar um assinante Read to a Kid porque ainda não nos conhece? Isso é totalmente natural. Você pode cancelar a sua assinatura sem nenhuma carência ou burocracia, assim que o primeiro kit chegar à sua casa. Se por acaso você não gostar, é só você entrar no site e cancelar. É só clicar aqui no Saiba Mais para ter mais informações. Eu leio em inglês para a minha criança. Em inglês para o dia 30, R$504,00, 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 R$504,00 or R$505,00, R$504,00, R$504,00, R$504,00. Legenda por Sônia Ruberti